Aplausos Está todo mundo assim, Araçoiaba, hoje. Vocês já ouviram falar no chat GPT? Quem conhece não espalha, então. Isso é de TI, né? Está pior ainda. Chat GPT é um site. É um site que simula interação humana. É um site de inteligência artificial. E ele simula tanto a interação humana que ele parece minha mulher. Porque toda vez que eu tento entrar, não dá. As mulheres foram identificando devagarzinho, né? Interessante. Esses dias eu fui tentar acessar, e aí eu entrei e recebi uma mensagem de erro, assim, no momento estou com dor de cabeça, volte novamente mais tarde. Ia chegar com dorio para o chat GPT. Aí eu estava com uma dificuldade de criar piada, eu fui lá e escrevi chat GPT, crie piadas prontas para mim. Aí ele falou assim, eu não sou um livro do Alito Ledo. Eu falei, não, mas eu quero piadas boas. Ele falou, aqui não é a praça é nossa. Quantos anos você tem, João? Onze. Eu tenho um filho de dez anos. Dez anos. Eu faço tudo. Você joga Fortnite, João? Eu também. E eu faço tudo por esse moleque. Eu faço tudo. Esses dias eu cheguei em casa, a mãe dele estava brigando com ele. Brava. Ele falou, olha só, o menino só tem uma tarefa, a única tarefa dele é pegar o cocô, e nem o cocô ele está pegando. Eu falei, porra, Luiz. Por que você não está pegando o cocô? Eu faço tudo por você. Eu compro as skins no Fortnite para você. Eu te dou tudo o que você quer. Por que você não vai lá e pega o cocô? Ele falou, pai, você faz tudo o que eu quero. Ele falou, eu faço. Ele falou, então pega o cocô para mim. Ele está rindo porque é ele que está ali, olha. E aí um negócio que é para os adultos, não pode falar palavrão, mas a gente tem isso. Você já viu o filme da Marilyn Monroe? Blonde. O filme da Marilyn Monroe tem um conteúdo que não é bem adequado para o Chama Véia. Ele é bem mais 18, sabe? E o moleque, ele estava, você tem Beyblade? Você tem Hot Wheels, João? O meu também. E ele estava no sofá brincando, super empolgado com a Beyblade, dando o maior pau no Hot Wheels. E a gente aqui vendo o Blonde, da Marilyn Monroe, mais 18. E chegam aqueles momentos gostosos, você pode ver com um casal, que é interessante, a gente já estava aqui, olha. Mãozinha. Mãozinha na perna. Você também, né? Como é que você chama? Lara estava com o... Mas o Lineker estava junto, né, Lara? Pelo amor de Deus, né? Pela cor dela, desculpa, Lineker, eu não quis entregar ela desse jeito. Queria ser aqui no palco agora, para todo mundo ver. E a gente está aqui, mão naquilo, aqui na mão, vendo o Blonde, e o menino está aqui, olha. Pá! Pim! Pum! E de repente ela vai visitar o presidente Kennedy nos Estados Unidos. Ela vai lá. E ela começa com... Quem entendeu, entendeu. Se eles entenderam, foi vocês que ensinaram. Está aqui, olha. E o moleque está aqui, olha. Pim! Pum! Pim! Pim! Ô, pai. O que é isso aí? Gente, eu queria muito que isso fosse uma piada. Moleque, o xexeleito, sai daqui, vagabundo. Porra de blonde, olha a vergonha que ele me fez passar. Ô, Lineker, também você tem que ajudar ela na próxima vez do filme, hein? Poxa vida, a molecada não vai entender, mas quem tem a nossa idade, a minha idade, principalmente tem que pagar muito boleto, para você estar aqui hoje, seus pais pagaram muitos boletos para você chegar até aqui. Tem algum engenheiro na casa? Engenheiro do quê? Como é que você chama, engenheiro mecânico? Marco? Marco? Engenheiro mecânico? Cadê o Uber? Desativou o aplicativo? Eu também sou engenheiro. E eu, como todo bom engenheiro, montei minha barraquinha de cachorro quente. Não deu muito certo. Mas eu não fiquei muito tempo fora da área. Eu voltei para a área muito rápido. Eu virei engenheiro de logística e documentos. Office boy. E como é que vocês podem imaginar um office boy com essa postura aqui, indo fazer entregas no centro de Araçoiaba? Pois é, cheguei na lanchonete logo cedo, porque o banco abre cedo, a gente sabe. Parei na lanchonete e fui pedir meu lanche. Quando eu cheguei e fui pedir um lanche, tinha uma coxinha lá e eu falei para a chinesa, e essa coxinha aqui é de hoje? Ela falou, não, é de ontem. Eu falei, e esse quibe aqui, ela achou a mosca? É enroladinho, é de ontem. Eu falei, e esse pastel de flango aqui? Ela falou, não, não é de hoje, é de ontem. Eu falei, como que alguma coisa é de hoje aqui? Ela falou, volta amanhã. Peguei o pastel de flango mesmo, que era mais garantido, atravessei a rua e entrei no banco. Quando eu entrei no banco, o estômago começou. E para vocês que são magros, é muito fácil colocar a culpa no gordo. E eu que sou gordo, faço o quê? Coloco uma culpa na velha? E eu estou aqui na fila, esperando aqui, de repente eu começo, por favor, entra uma velha, por favor, entra uma velha, por favor, entra uma velha. Entra uma velha, entra uma mocinha, agarra no braço dela, e eu estou aqui, por favor, entra na fila, por favor, entra na fila, por favor, elas entraram na fila atrás de mim. Pensei, sucesso. E o pastel de flango começando, o primeiro eu dei aquela disfarçadinha, sabe? Fui coçar o joelho. Aí a menina fala para a avó atrás, E, vó? Sacou? Você é podre também, né? A segunda eu nem disfarcei, dei aquela estaladinha no joelho aqui, assim, ó. Aí eu escutei, E, vó? A terceira eu fui abaixar e já fiz aquele... Aí eu escutei, Ih, vó, sai daí que o moço vai cagar na senhora. Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu sou Paulo Koscaki.